Oi, sei que você está aqui para aprender a fazer um perfeito fermento para pães e salgados diversos sem gastar muito dinheiro e é o que você vai conseguir. Eu te garanto que com apenas dois ingredientes que você tem em casa, você conseguirá realmente ter esse fermento na sua mão. Bom, simplesmente pegue três colheres de farinha de trigo de qualquer marca sem fermento e adicione três a quatro colherinhas de água e mexa. Se você sentir a necessidade de acrescentar mais um pouquinho de água, coloque água em temperatura ambiente ou gelada e misture bem até ficar com uma forma de pasta, ok? Bom, ela só precisa ficar como aquela consistência de bolo, não tem segredo e você deixa 24 horas. No outro dia você vai perceber que vai ter umas bolinhas de ar ali, são os micro-organismos que acabaram surgindo com o tempo e que ficou aguardando, né, em que a sua mistura de farinha de trigo e água ficou ali no recipiente. Você precisa colocar apenas um papel filme por cima, nada de tampa hermética, tá bom? É isso aí. Depois das 24 horas você pode ou adicionar mais um pouquinho de farinha de trigo e de água e deixar mais 24 horas ou já pode usar para realizar o seu, a sua receita de salgado ou de pães. Se gostou, deixa aquele joinha e se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários a sua experiência ao preparar esse fermento caseiro. Um forte abraço!